Fala, família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos aqui no Matemática para Passar para interagir com vocês. E para participar é muito simples, basta você seguir. A palavra mágica é essa, seguir. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a programação do Quiz e toda a programação do Matemática para Passar. Seguindo, você vai ficar por dentro de todas as lives que ocorrem diariamente aqui no nosso canal. E hoje, lembrando, hoje você é o nosso convidado. Hoje à noite teremos, né? Faremos aqui, melhor dizendo, mais uma live exclusiva para você. Legal? Então, já marca aí às 20 horas. Temos uma live exclusiva para você aqui no nosso canal. Agora, sem lesco-lesco, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão e simbora. Teorema do azarado com o método MPP. Vamos lá, família. Está aí a questãozinha. Primeira coisa que você tem que fazer no exercício é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250, ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá, sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Em uma caixa, existem 100 canetas pretas, 50 azuis e 20 vermelhas. Quantas canetas devem ser retiradas da caixa sem olhar para se ter a certeza de se ter pego pelo menos 3 canetas da mesma cor? Então, analisando aqui a questão, interpretando a questão, essa é uma questão sobre o teorema do azarado. É uma questãozinha clássica sobre o teorema do azarado. Ah, Marcão, como é que você sabe que a questão é sobre o teorema do azarado? Pela característica. Sempre que a questão falar de certeza, para se ter a certeza de alguma coisa, o probleminha é sobre o teorema do azarado. Falou em certeza, falou em garantia, teorema do azarado. Legal? Então, primeira etapa, ok. É assim que funciona o método MPP, a cabeça de gelo. São etapas. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Então, analisando aqui a questão, eu já tenho a metade do exercício. Por isso que o nome é Método 250. Porque eu já tenho a metade. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Então, eu já interpretei a questão. Qual é a próxima etapa? Resolver. Aí entra em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, é um processo. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tantos nossos alunos revisarem, estudarem essa matéria dentro do nosso curso, é automático. O cara já memoriza. O aluno e a aluna já memorizam o macete, o comando. O que eu tenho que fazer para resolver esse tipo de questão? Qual é o bizu? Qual é a malandragem? Então, para resolver esse tipo de questão, você tem que pensar sempre, você vai pensar sempre no pior dos casos. Então, o aluno tem que ter essa sagacidade. Ele tem que pensar da seguinte maneira. O cara é azarado. Então, se o cara é azarado, ele vai sempre pensar dessa forma. Ele vai pensar sempre no pior dos casos. Como ele está pedindo aqui três canetas da mesma cor, o cara é azarado. Se fosse um cara de sorte, ele poderia pegar logo na caixa três canetas pretas. Se ele fosse um cara de sorte, ele poderia já pegar de cara três canetas azuis. Só que ele é um cara o quê? Azarado. Então, se ele é azarado, você vai pensar da seguinte maneira. Como ele quer da mesma cor, você vai pensar em cores diferentes. Você vai pensar que esse cara, ele é o cara mais azarado do mundo. Ou seja, você vai pensar da seguinte maneira. Que esse cara vai tirar uma caneta de cada cor até chegar no que ele quer. Ele não é azarado? Então, vamos lá. Ele foi lá a primeira vez. Ele tirou uma preta. Ele foi lá a segunda vez. Tirou uma azul. e ele foi lá e tirou uma vermelha. Ah, Marcão, mas ele não poderia tirar três pretas? Poderia. Só que você tem que pensar sempre no pior. O que seria o pior dos casos? Ele tirar uma de cada cor. Tá? Aí você vai nesse Reng Reng. Você vai tirando ali uma de cada cor. Até acontecer o que ele quer. Vou tirar aqui uma preta, uma azul e uma vermelha. Tem três da mesma cor? Não. Mas agora, na próxima caneta que ele tirar, ou seja, na sétima, na sétima retirada, na sétima retirada, com certeza, com certeza, eu tenho três canetas da mesma cor. Então, se eu retiro sete canetas, eu consigo garantir com certeza que pelo menos três delas é da mesma cor. Então, olhando aqui a resposta, o gabarito é a letra E. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Ah, Marcão, mas com 21, com 22, com 23, você não consegue? Sim, mas ele quer o número mínimo de bolas. Então, no mínimo sete, ou seja, sete ou mais, eu consigo garantir isso que o problema está pedindo. Então, o gabarito é a letra E. Legal? Gostaram da dica? Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, cara, entre agora mesmo para o nosso grupo do WhatsApp. Esse é o mês da oportunidade. Quinta-feira, anota aí, quinta-feira, dia 23, dia 23, deixa eu até olhar aqui na agenda, dia 23 do 3, quinta-feira, dia 23 do 3, próxima quinta-feira, lançaremos o nosso curso Matemática e Raciocínio Lógico Essencial para concursos. A galera, às vezes, reclama, pô, Marcão, queria só Matemática e Raciocínio Lógico. Então, pensando nessa galera que quer um curso mais básico, curso que só tem a Matemática e Raciocínio Lógico, nós criamos o Matemática e Raciocínio Lógico Essencial. E quinta-feira, faremos um mega, desconto, daremos um mega, desconto para a galera que estiver no grupo do WhatsApp. Então, se você está interessado em estudar com a gente, entre para o grupo, porque nesse grupo, apenas no grupo, daremos o link com desconto insano. Ah, Marcão, enganação, 5, 10, 20, 30? Não, é um desconto insano, um desconto surreal para você ter acesso ao método, a esse curso. Legal? Então, se você estava esperando mais uma oportunidade, está aí, quinta-feira, apenas na quinta-feira, tá? Das 10 da manhã às 10 da noite ou até durarem as vagas, tá legal? Porque aqui nós não visamos a quantidade, tá? E sim a qualidade. Geralmente, estamos abrindo aí entre 50 e 100 vagas, tá? Mas isso tudo a gente vai falar com mais detalhes dentro do grupo, tá? As vagas são limitadas, então já entra lá, garante, porque quinta-feira às 10 horas vamos abrir as matrículas para você entrar nesse grupo seleto na família MPP. Beleza? Então, entra aí no grupo e eu te espero lá nas aulas, né? Quando você comprar o curso, eu já vou estar lá te esperando porque o nosso curso ele já é completo. As aulas já estão gravadas, é só você comprar e assistir. Beleza? E pra você que quer bater um papo comigo, vai lá, me segue, siga-me. Ó, é só seguir o tio Marcão. Vai lá, me segue que eu troco likes e sigo de volta. Quer bater um papo, vai lá que a gente troca uma ideia. Beleza? Então, entra aí no grupo que quinta-feira é o dia da oportunidade. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.